Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone do aparelho desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido E de amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Não vem me procurar Não vem me procurar Não vem me procurar